Bom dia! Bora passar meu dia de folga junto comigo? Pra quem não sabe, eu trabalho em loja, em uma loja lá em Amsterdã, e eu não falo o nome da loja por dois motivos. Um, questão contratual, porque pelo contrato eu não posso falar coisas internas da loja, né, expor coisas internas. E eu acabo falando, então optei por não falar o nome da loja pra não me dar problema e eu não ter que pagar uma multa. E dois, por questão de segurança mesmo, né? Mas, trabalho em uma loja no centro de Amsterdã, e eu trabalho meio período, 20 horas semanais. Aqui na Holanda é bem comum esses trabalhos part-time, então 20 horas, 25 horas, tem trabalhos que são 16, 21 horas, que é só pra final de semana. E o meu contrato é de 20 horas semanais, eu não trabalho final de semana, e eu tenho uma folga dia de semana também, que é as terças-feiras. Então hoje é uma terça, e eu vou te levar pra vivenciar o meu dia de folga junto comigo. Hoje eu vou sair, eu tenho manicure marcada, inclusive, deixa eu mostrar pra vocês a minha hora. Eu fiz esmaltação em gel, tem duas semanas, inclusive eu mostrei aqui no canal o dia que eu fiz. E olha só esse crescimento. Então hoje tá no dia, né, de ir lá refazer pra eu ficar linda de bonita, porque vai ter uma maratona de shows por aí, eu vou no show da Taylor, Gloria Groove e Pink. Comprei o show da Pink ontem, e aí o cara tá com as unhas bonitas, né? Então vou lá, vou aproveitar pra fazer a unha do pé também, que faz muito tempo que eu não faço. E como é relativamente perto de um mercado asiático que fica exalto, eu quero tentar aproveitar pra passar lá e comprar algumas coisinhas também. Mas eu vou te falar que hoje eu não acordei muito bem. Acordei com muita cólica, eu acho que eu vou ficar naqueles dias. Então já tomei aqui meu remédio, tô esperando passar. O dia não tá muito bonito, os dias de calorão, verão, que eu tava mostrando pra vocês, deram uma trégua essa semana. Deixa eu mostrar como tá ali fora. Bem nubladinho, tava chovendo até agora, até agora há pouco. E o dia vai ficar assim, nublado, chovendo, o resto da semana também vai ficar meio... Dessa forma, mais fresco também, tá bem friozinho, na verdade. Make pronta, como eu falei, não ia fazer quase nada. Bem basiquinha. Precisei trocar de blusa. Porque se usei com maquiagem, quem nunca, né? Mas enfim, é isso. Vou terminar de me arrumar aqui e bora. Tchau. 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 Pra quem vier aqui na Natália e parar na estação de tram, que eu mostrei, é muito pertinho, tá? Você sai da estação, passa ali por baixo daquela pontilhinha, vem reto e vai naquele prédio ali da frente. Então, assim, coisa de quatro minutinhos andando. Mas, gente, tá um frio. Um frio hoje que não parece verão. Juro. Fez uma semana de calor, inclusive, até postei pra vocês, né? Vídeo indo pra praia. Eu fui na praia duas vezes. Mas, assim, do nada o frio voltou. Gente, cheguei aqui no espaço da Nath. Daqui a pouco eu mostro ela pra vocês. Ó, vou fazer a mão e vou fazer o pé também. Estou empolgada. Ó, essa aqui é a cor que eu tô pensando em usar. Com brilho. Por conta dos shows e tal, acho que vai ornar bem. Mas, tem várias cores lindas por aqui, além de umas novas aqui. Ó, tô aqui com a Nath. Ela já tá fazendo aqui minha unha. Atendimento brasileiro de qualidade, tá? Amsterdã e região. Vou deixar os contatos aqui embaixo. Tchau. 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 Gente, olha que coisa mais linda. Olha esse brilho. Perfeito. Não, e a cutícula. A Nath arrasa demais. Eu vou deixar todos os contatos dela aqui embaixo pra vocês. Trouxe uma rasteirinha, né? Porque é fazer o pé. E, gente, vai ter uma satisfação. Andar com o pé de fora depois do pé feito. Nossa Senhora. Já saí lá da Nath. E agora eu estou indo em um mercado asiático que tem exalto. Que eu fui uma outra vez, mas eu acabei não gravando o vlog. Eu gravei só com os stories. Foi, inclusive, indicação de seguidora. Ele é um pouquinho longe da minha casa. Por isso, eu só tinha ido uma vez. Mas é maravilhoso. Eu quero mostrar algumas coisas pra você gay. E eu vou deixar o endereço certinho aqui embaixo no box de informações. Mas aqui é como se fosse um shoppingsinho, tá? Toda essa parte terra aqui. Tem várias lojinhas. Tem salão de beleza, restaurante. E tem o mercado asiático. Tem muita coisa por aqui. Várias lojinhas. Como eu falei, ali na frente tem alguns restaurantes também. Inclusive de comida asiática. Tem coisas de cozinha, loja de coisas de cozinha. É bem legal esse shoppingsinho. Esse aqui que é o nome. Tem lojas de roupa por aqui também. Tem uma rema bem grande. Várias lojas. Por aqui é um shoppingsinho bem grande até. Uma galeria. Tem um playground infantil aqui. Tem esse coffee company. Que pra quem gosta de café é excelente. Tem uns cafés muito bons. Tem doublas lá atrás também. Ó, e o mercado esse aqui. Ó, o Shilla. Ele é coreano e japonês. E tem muita coisa incrível. Ó, tem quinte fresco. Por quatro e pouco. Tem alguns outros pratos aqui. Coreanos. Já prontinhos. Gyoza. Por três e noventa e cinco. Eu sou doida pra provar essa panqueca coreana aqui salgada. Nove e cinquenta. Aí tem o frango. Isso aqui é tudo comida pronta. E tem uns bem tostos. Aqui ó, bibimbap por doze. Tem topoqui. Esses aqui vem... É sequinho assim, não é congelado. Já prontinho pra você fazer. É como se fosse um cup noodles. Cinco e vinte e cinco. Eu já provei esse. É bem gostoso. Mas ele é picante. Aí tem esses outros também. Esses outros topoqui. Inclusive, um que eu já provei é esse carbonara topoqui. É uma delícia. Três e sessenta e cinco. Ó, tem os miojos asiáticos. Por um e oitenta. E tem alguns na promoção aqui. Ó, comprando um. Segundo é grátis. Quatro e cinquenta cada um. E olha esse carbonara. Três e quarenta e seis. Esse topoqui aqui deve ser uma delícia. Honey garlic. Não deve ser picante. Dois e cinquenta. Esse aqui eu vejo muito coreano provando. Três e vinte e cinco. Tem os curries orientais também. Ah, esse aqui é de milho. Nossa, esse aqui é diferente. Não conhecia. Cinco e noventa e cinco. Mas tem os curries. Esse aqui eu comprava na Liberdade. Cinco e oitenta. Esse aqui também eu comprava na Liberdade. Então menorzinho. Nossa, é uma delícia esses curries, gente. Bem gostosos mesmo. Vale a pena. Agora uma coisa que eu amei quando eu vim aqui da outra vez. Foi essa parte também de comidinhas prontas. Tem o hot dog coreano. Com mussarela e salsicha de porco. Tá seis e cinquenta. Vem dois. E aí tem também frango frito. Dumpling. Croquete japonês. Tem os onigiri. E o sushi coreano. O sushi coreano se chama kimbap. E ele tá a dez e noventa e cinco. E aí tem alguns sabores. É interessante porque não é carne crua como o sushi japonês. E vem vários vegetais junto. É bem gostoso. Eu comi o de carne. É uma delícia. Mas tem camarão. Tem de porco apimentado. O onigiri também é gostoso. Mas eu não achei o auge. Três e noventa e cinco. Aí tem alguns docinhos também. Olha que legal essa óleo. Dois e sessenta. Tem a sabor tiramisu também. Dois e sessenta. Aí tem alguns outros doces asiáticos. Dorayaki. Sete e noventa e cinco. Eu comia bastante dorayaki na Liberdade. E tem esse outro aqui ó. Com recheio de morango. Ele tá sete e sessenta. Olha gente. Hipoque de matcha. Que delícia. Chocolate com matcha. Seis e oitenta. Não desculpa. Oito e sessenta. E vem oito pacotinhos. Aqui na geladeira tem mais kimchi. Mas esses são... Tem conservante. Enfim. É mais industrializado isso. Mas tem bastante opção. Tem algumas outras coisas que eu não vou saber o que que é. Tofu. Tem bastante tofu por aqui. E ó. O macarrão do Topoqui. Que é macarrão de arroz. Sete e noventa e cinco. E aí tem esse outro tipo aqui. Que está três e sessenta e cinco. Tem o pacotinho menor. O quatro e noventa e cinco. E tem esses outros macarrões. Tem esse aqui asiáticos também. Coreanos. Por sete e pouco. Tem várias bebidinhas diferentes também. Na faixa de dois e vinte e cinco. Um e setenta. Um e vinte e cinco. Esse aqui é de uva verde. Com coco. Aí tem alguns cafés também. Olha. Inclusive café do Starbucks. Qualquer coisa diferente. Sorvete. Com alguns picolés. E tem moti com sorvete. Por quatro e noventa. Mais motis com sorvete. Tem natô. Aqui. Natô é uma soja fermentada. Natô confesso que eu ainda não tive coragem de provar. Está dois e noventa e cinco. E na parte de congelado tem bastante coisa. Tem o arroz frito. Tem dumpling, bastante opção de dumpling, tanto japonês quanto o coreano Tem camarão, mais dumpling aqui em cima Mandu, que é coreano Como se fosse um dumpling também, mandu, querendo ou não Mas tem bastante coisa E tem os hot dog coreano também Tem esse que é de batata doce queijo Que eu sempre vejo nas feiras coreanas Tá R$7,40 o pacote E tem o de mussarela também com salsicha Aí tem massa, né, macarrão Algumas outras coisinhas E aqui, gente, tem uma linguiça de porco Então essa aqui, ó Ela é muito gostosa, ela é super defumada É uma delícia Essa aqui é japonesa Muito, 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 muito boa E é R$3,75 cada uma É barato? Não Mas é muito gostosa Tem a normal, tem a com queijo e tem a apimentada A apimentada não é extremamente picante É picante, tá? Mas não é absurdo e é muito boa também E aqui também tem as carnes Pra fazer o churrasco coreano Ó, mais alguns congelados aqui Tanto dumpling É, aqui é tudo dumpling Mas tem muita opção Nossa Se eu morasse aqui perto Eu ia loucura Porque tem muita coisa interessante aqui Ah, eu já comprei também esse frango Esse aqui é com pimenta Não, gente Esse aqui é com molho de soja e mel Delícia Só que R$5,90 Eu acho que eu consigo fazer em casa Porque vem pouco Salgadinho Sabor teriyaki Por R$2 Tem sabor wasabi com nori Por R$2 também Alguns outros salgados Várias balinhas também Ah, isso aqui eu vi no canal dos caçadores Eu acho Que são amêndoas com sabores Enfim Então tem essa com caramelo salgado E tem essa com sabor topo aqui Claro que assim Aqui é bem mais caro Do que seria na Coreia ou no Japão Porque é importado, né? Não tem como querer que seja o mesmo preço Aí tem algumas balinhas também Alguns salgadinhos Eu tô pegando algumas coisinhas aqui Porque o nosso jantar vai ser coreano Antes Esse café em Tancane Eu vi muito em Gorama R$7,60 Eu só não achei a balinha de café Eu não achei em lugar nenhum Eu já procurei nos mercados Que falaram que tinha Enfim, mas Realmente não encontrei Mas esses dois cafés aqui Eu já vi em vários Doramas Ah, eu acho tão legal Hum Expresso matcha latte Nossa Deve ser bom, hein? Tem vários molhos diferentes também Tanto pra marinar a carne Quanto pra comer junto Já tô saindo dali E fiz algumas comprinhas Inclusive quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês Agora bora pegar o ônibus Rumo a Harlem Porque daqui até em casa Dá um pouquinho mais de uma hora E eu quero ver se eu vou na academia Eu queria muito ir Só que Confesso que a cólica tá voltando com tudo Como eu falei de manhã Eu tomei dois remédios Não sei se eu falei aqui Mas eu tomei dois remédios Deu uma melhorada Mas agora tá voltando Então não sei Se eu vou conseguir malhar hoje Ou se vai ser amanhã mesmo E aqui onde eu tô É a área residencial De Amsterdã, Zald Zald é onde fica O centro financeiro de Amsterdã Então Grandes empresas estão aqui É um distrito bem diferente Assim de Amsterdã mesmo Porque tem prédios enormes Prédios com arquitetura diferente E aqui é a parte residencial Mas muita gente que trabalha com TI Ou na área de finanças Acaba trabalhando nessa área E aí tem uns prédios bem icônicos Por aqui Eu não sei se vocês conseguem ver lá atrás Que tem aquele prédio Que tem várias bolinhas Então ali é um edifício universitário Aquelas bolinhas São as janelas das casas Ali é tudo estúdio Então tem uma universidade aqui perto E várias pessoas moram nesse prédio A gente tá na parte de trás E dá pra ver que tem algumas estruturas Bem diferentes, né? Alguns prédios diferentes E você não vê aquela arquitetura mais antiga Que tem Amsterdã mais central Aqui é bem caro de morar Os aluguéis aqui são bem altos Justamente por conta, né? Dessa questão de ser o centro financeiro da cidade Então como tem pessoas que ganham muita grana aqui Os aluguéis são bem altos Mais alguns prédios com arquitetura diferente Ali do lado vocês conseguem ver Que tem um que a sacada tem esse vidro amarelo, verde Atrás dele Daqui a pouco eu mostro pra vocês Tem um que os vidros são rosa E quando você procura Amsterdã Zaldi Área residencial de Amsterdã Zaldi No Google Sempre aparecem esses prédios Eles são bem icônicos aqui Aí pra lá já é a estação de trem De Zaldi, trem e metrô E aí também tem um centrinho comercial É bem legal aqui Mas como eu falei É uma área bem cara de se morar Se vocês quiserem Eu posso Se vocês quiserem Eu posso voltar um outro dia E mostrar mais os prédios Comerciais E um pouco mais essa área Me conta aqui nos comentários Se é interessante pra você Ver um pouco mais de coisas Que não são relacionadas a turismo Aqui no canal Que aí eu posso mostrar outras áreas de Amsterdã Áreas mais residenciais também Mas eu preciso que você comente Pra eu saber Se realmente é algo Que vocês vão engajar Que vocês vão comentar Que vocês vão curtir assistir Mas ó Aqui tem esses que são amarelinho e verdinho E atrás tem os que são rosa E eu lembro que eu não morava no Brasil ainda Eu achava o máximo E eu queria super morar Nesse prédio que tem o negocinho rosa Imagina gente A própria Barbie Eu ia achar o máximo Mas como eu falei Infelizmente quando a gente se muda A gente vê que a vida de imigrante Não é assim tão fácil E não é fácil conseguir imóvel aqui Então como eu já falei outras vezes Não é você que escolhe onde você vai morar Você é escolhido Aqui infelizmente Está uma crise imobiliária muito grande Tem poucos apartamentos Poucos imóveis Para alugar Muita gente querendo alugar E os preços estão exorbitantes Não só o preço exorbitante Como as regras para conseguir alugar também Já comentei outras vezes Tem proprietários que pedem Que o seu salário Como quando você está em casal Por exemplo Que o salário do casal Seja quatro vezes o valor do aluguel Então pensa Tem aluguéis que é mais de dois mil euros Então eles pedem que o casal Ganhe mais de oito mil por mês E aí além disso Você precisa ficar dando lance Lance, lance, lance Então chega um momento Que um apartamento Que começou com dois mil de aluguel Está dois e duzentos Dois e trezentos E eu estou falando de um ovo Estou falando muitas vezes De um apartamento de um dormitório Ou um dormitório e meio Que é um apartamento Com um dormitório menorzinho Que serviria de escritório Por exemplo E muito complicado E aí eles dão prioridade Para quem é holandês Para quem fala holandês Para quem tem contatos Então assim O setor imobiliário na Holanda Está muito difícil Principalmente em Amsterdã Rotterdam Aia São grandes centros Está bem complicado Bem complicado Então se você pensa em se mudar Para a Holanda Reveja suas expectativas Porque não é fácil Você vai se mudar Vai ter uma vida de rei Porque você vai ganhar em euro Mas você vai gastar em euro também Outra coisa muito importante De você entender São os impostos Então tipo Todo começo de ano Tem o imposto do lixo Tem o imposto Sei lá Da água Cara É caro Em Harlem É um dos impostos mais caros Então tipo Começo do ano Foi lá Uns 700 euros Só de imposto Sabe Então São coisas Que a gente não para Para pensar Quando a gente se muda A gente idealiza Algo assim Que vai ser lindo Que você vai morar bem De frente ao canal Você vai ganhar em euro Vai comprar suas bolsas de luxo Essa parte de coisa de luxo Eu nunca idealizei Mas Entende E aí você chega E a realidade bate na sua cara E fala Não, linda Não é assim Não Você vai ganhar em euro Você pode ter qualidade de vida Sim Mas não é assim Não é esse luxo De sofisticação Você vai passar perrengue Sim Para conseguir um imóvel Porque não tem E Venha preparado Sabe Venha preparado Psicologicamente Financeiramente também Por isso que eu falo Sobre Fazer um Um bom pé de meia Antes de se mudar Porque muitas vezes Você passa uns perrengues Você pode passar uns perrengues Financeiros Muito grandes Ao procurar um imóvel E às vezes Ter que dar Um calção muito alto Então Se planeje Se planeje Só mais uma coisa Falando de aluguel Rapidamente Para eu encerrar esse assunto Quando é um casal E eles pedem mais renda Então Se os dois Trabalharem fixo Se os dois Tiverem um contrato Isso ajuda Muito Eu ter um contrato Mesmo com um salário Bem baixo Para eu trabalhar No meio período Fez toda a diferença Para a gente conseguir Um imóvel Se fosse só O contrato do Marcelo A gente teria penado Muito mais Para conseguir alugar Então tenha tudo Isso em mente Tá Na hora que você For procurar um imóvel Na hora que você Estivesse mudando Como eu disse A situação está complicada Mesmo para quem Vai alugar quarto Também está bem caro Tem muita gente Querendo E pouca oferta Então assim É difícil Tchau 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 Cheguei em casa e eu vou te mostrar as compras que eu fiz no mercado asiático Deu 70 euros, é caríssimo pela quantidade de coisa que eu comprei Porque com esse valor a gente come a semana inteira Tipo, indo no mercado e comprando as coisas que normalmente a gente come Mas é algo que eu compro assim, bem esporadicamente E eu vou mostrar agora pra vocês Comprei essa bebida de uva verde Esse miojinho As linguiçinhas que eu amo, eu ainda tenho uma no freezer Mas, nossa, é muito boa Essa bolachinha coreana Esse cookie Aí pra comer hoje peguei esse dumpling De kimchi e porco, vem quatro Peguei os sushis Que não é sushi, né? Eu esqueci Kimpah Aí eu peguei tanto de porco apimentado quanto o de carne O hot dog coreano foi R$6,50 esses dois Kimchi Aí peguei dois desse macarrão de arroz Tanto o topo aqui quanto esse Que é cortadinho diferente E o macarrão de batata doce O glass noodle Pra fazer um prato Que eu acho uma delícia também E foi isso, gente Deu R$70 Caro, né? Eu sei Mas a gente trabalha pra se dar os luxos de vez em quando E comer É algo muito importante pra mim Eu gosto muito de comer Eu gosto muito de comer comidas diferentes E eu gosto de gastar meu dinheiro com comidas que valem realmente a pena Principalmente nesses momentos que eu estou de reeducação alimentar Então quando eu vou fugir do tradicional que eu estou comendo diariamente Eu gosto de comer algo que acalente a alma E eu tô muito viciada em comida coreana Acho que deu pra perceber, né? Porque já mostrei aí alguns restaurantes Principalmente no Instagram No Instagram eu tô mostrando direto E é algo que tenho gostado muito Mas é isso Espero que você tenha gostado de passar este dia comigo Na verdade o dia não acabou Mas como eu falei A cólica voltou com tudo Então eu vou tomar um banho quente Colocar uma bolsa de água quente Tomar mais um remedinho Deitar E aproveitar o resto do meu dia de folga Descansando um pouquinho E cuidando dessa cólica E é isso Um beijo E eu te vejo no próximo vídeo